Bom dia, meu Ceará! Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu povo! Hoje a gente tá aqui em Lisier, na cidade de Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, é um sonho. Bom, pra quem é católico vai entender o que eu tô falando, né? É só pra deixar vocês com gostinho, porque o resto vem depois. Então, beijinhos! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Oh te amo Jesus, por ti minha alma espera Apoia-me docemente Por hoje aqui Vem morar em mim Dá-me teu sorriso Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida é um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, oh meu Deus Tu bem sabes, oh meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Ah, deixa-me Deus Em tua face esconder-me Para não ouvir O mundo fútil chamar Dá-me teu amor Conserva-me tua graça Rian Rian Que povo jordi Pão vivo, pão do céu Divina Eucaristia Oh sacro mistério Oh sacro mistério Que o amor produziu Vem morar em meu coração Minha branca óssea Rian Rian Que povo jordi Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida é um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, oh meu Deus Tu bem sabes, oh meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Ah, no norte neste mundo Não tenho nada mais Minha vida é um brevíssimo segundo 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 Minha vida é um brevíssimootted Minha vida é um brevíssimo segundo, minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ó te amo Jesus, por ti minha alma espera, apoia-me docemente, por hoje aqui, vem morar em mim. Dá-me teu sorriso, Rian, Rian, que povo jortui. Minha vida é um brevíssimo segundo, minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ah, deixa-me Deus, em tua face esconder-me, para não ouvir o mundo fútil chamar. Dá-me teu amor, conserva-me tua graça, Rian, Rian que povo jortui. Pão vivo, pão vivo, pão do céu, divina Eucaristia, ó sacro mistério, que o amor produziu. Vem morar em meu coração, minha branca, Rian, que povo jortui. Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ano-morte neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ano-morte neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ano-morte neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ano-morte neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ano-morte neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ano-morte neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ano-morte neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ano-morte neste mundo não tenho nada mais que hoje. Amém.